O que é a Previsão Estendida? Então vamos aqui agora a Previsão. Aqui dá para ver que continua com essa grande área aqui do país, praticamente quase todo o país com chuva de normal acima da média, tirando essa parte aqui do sul, depois vocês vão ver. E um pouquinho aqui, o Acre tem uma condição de chuva mais assim mal distribuída, um pouquinho melhor aqui na parte leste, então não é que não vai ter chuva. Vai ter chuva, mas pode ter períodos maiores de tempo seco, talvez aí de repente um ou outro veranicozinho de 5, 10, 15 ou 20 dias sem chuva. Aqui a parte extremo oeste do Amazonas também. Já a grande parte do Amazonas, chuvas acima do normal, boa parte desse período tem chuva, vai ter períodos de tempo seco. Aquelas pancadas, principalmente a tarde e noite, pegando também a região de Manaus, mas principalmente essa parte aqui, centro-sul e centro-oeste do estado. Todo o estado de Roraima ainda continua, apesar de estar logo, logo iniciando a estação seca, continua indicando chuvas acima do normal. Continua indicando aqui entre as Guianas e o Suriname, também em condição de chuva acima da média. Continua indicando chuva acima, bem acima da média no Amapá e quase todo o Pará, um pouquinho menos aqui na parte sul. Vamos torcer para que logo venha, né? Isso aqui provavelmente deve vir mais no finalzinho de outubro, início de novembro para frente, que começa a aumentar a frequência e intensidade da chuva que tanto precisa. Principalmente aqui na região do Macapá, na área de Belém e a Foz do Amazonas. O Pará, como um todo, tem também pancadas boas de chuva. Pode até atrapalhar um pouco o andamento normal das culturas aqui no sul do Pará e também aqui no sul, sudeste do Amazonas. Nos países ao norte, dá uma boa diminuída na chuva. No centro-norte da Venezuela, boa parte da Colômbia, tirando as áreas perto do Brasil. Boa parte do Peru também, tirando aqui perto do Brasil e aqui perto do Acre. Em cima dos Andes, continua preocupante a falta de chuva ou neve. Isso acaba reduzindo, ajudando a reduzir mais ainda as geleiras, porque não é só questão de temperatura, é um balanço. Neva um metro, derrete 80, sobra 20. Agora, se neva 50 e derrete 80, vai estar começando o quê? A faltar. Vai derreter mais do que está vindo. É o que está acontecendo aqui com pouca chuva ou poucas pancadas de neve nessas áreas altas aqui dos Andes. Aqui na parte sul do Peru, está indicando chuvas acima do normal, da cordilheira para cá. Mesma coisa aqui na Colômbia, dá uma boa melhorada a chuva. No lado do Pacífico, como é de praxe, chove pouco mesmo. Então, aqui na parte da Bolívia, dá uma boa melhorada desde a região dos Andes em direção ao Brasil. Melhorou um pouquinho aqui, na área do Pantanal Mato Grossense e sul Mato Grossense, e começa a indicar uma chuva melhor nessa região. Não vai resolver o problema da estiagem, da seca, mas ajuda bastante. Então, essa área aqui, Rondônia também tem uma situação boa de chuva, um pouco acima do normal, mais acima do normal aqui na parte norte. O pessoal que tem aí o plantio de girassol, de soja e outras culturas de verão, vai ter um bom andamento. Pode ser que até atrapalhe de vez em quando o excesso de umidade. O Mato Grosso também, em todo o estado, finalmente está dando uma boa melhora. Reduziu o risco de algum veranico, pelo menos agora, em novembro, dezembro. Talvez, quando chegar ali de meados de dezembro, janeiro, possa ter uma chancezinha ou não. É possível que também tenha o quê? O contrário, o excesso de umidade atrapalhando o bom desenvolvimento da soja. Então, alguns episódios de chuva muito forte, não dá para descartar no Mato Grosso. Isso pode vir a atrapalhar, como aconteceu o ano passado, se eu não me engano, acho que em janeiro. Então, tem que ficar bastante atento. Aqui, o Tocantins também está indicando bom volume de chuva, principalmente a parte sul e extremo norte. Goiás também. O nordeste, vocês já estão vendo que vem boas notícias. Aqui, na parte mais ao sul, nós temos o quê? Começa a preocupar essa região aqui, que está mais próximo do sul, em função dos efeitos maiores da laninha. Então, Rondônia é uma situação boa, o Acre fica do norte, é o que tem maior preocupação. Mato Grosso é uma situação boa, principalmente o leste, melhorando um pouco aqui na região do Pantanal e a área de Cuiabá. A metade norte do Mato Grosso do sul está boa, de Campo Grande para cima, mas a parte sul aqui, brilhante, dourado, Ponta Porã para baixo, está indicando, já está começando a aumentar os períodos sem chuva. Então, talvez o plantio de soja nessa região aqui possa ter algum problema de algum período aí de 10, 15 ou 20 dias com pouca chuva. Então, há um risco pequeno de algum veranico nessa área sul aqui do Mato Grosso do sul. Nas outras áreas do Mato Grosso do sul, a situação é boa. Goiás também está indicando bons volumes de chuva entre final de outubro, novembro, começo, meio de dezembro. Assim como grande parte de Minas Gerais, tirando essa parte sul aqui da área do café, pode ter algum período, talvez uns 10, 15 dias sem chuva, alguma chuva mais irregular. E também continuem insistindo aqui, pode ser algum erro de modelo esses dois aqui. Mas considerem com alguma chance de algum período sem chuva ou com pouca chuva. Todo o estado do Espírito Santo com chuva bem acima do normal, o norte do rio. Então, essa região aqui, e junto com Goiás, tem que ficar um pouco atento, que pode ser que haja algum problema natural. Deslizamento, alagamento, e nas áreas dos rios aqui, que nem a bacia do Rio Doce, talvez haja algum problema do rio acabar saindo da calha em alguns momentos. Em contrapartida, deve ajudar bastante aqui o rio São Francisco. Dá uma boa ajuda aqui na estação da região de Furnas e na estação de Sobradinho. Aqui também uma parte vem aqui para o Rio Grande e para o Paraná. Então, essa parte norte de São Paulo, divisa com Minas Gerais, também é uma situação boa. Aqui a parte oeste e toda a divisa com Paraná, é que preocupa nessa parte centro-sul e oeste de São Paulo, pode ter períodos maiores de pouca chuva. Quanto mais ao norte de São Paulo, maior a tendência de chuva frequente e mais intensa. Dá metade para o sul, de normal abaixo da média, assim como Mato Grosso do Sul. Então, de todo o centro-oeste, norte e sudeste, a preocupação maior é a parte sul de Mato Grosso do Sul, o oeste e sul de São Paulo. E, obviamente, aqui também o centro-sul do Paraguai e depois a gente vai ver aqui o Paraná. Em termos de temperatura, nós teremos o quê? Temperaturas em torno, abaixo da média, em grande parte do país. Consequência, basicamente, o quê? Já que está indicando chuva acima do normal, então tu vai ter mais tempo nublado, menos condições de o sol brilhar com gosto, mais umidade. Tudo isso ajuda a manter as temperaturas, principalmente as máximas, num patamar mais baixo. E as mínimas, um pouquinho de normal, um pouquinho mais alta, deixando um refresco grande, não só aqui, como grande parte aqui da América do Sul também. Aqui o norte do Paraguai, quase toda a Bolívia, uma boa parte do Peru, todo o norte do país, principalmente essa região aqui. Tu vê que bem onde tem mais chuva é onde tem uma anomalia um pouquinho maior, temperaturas mais baixas. Aqui também está associado, não só apenas a chuva, mas a entrada de ar frio. Isso também tem que ressaltar. Então, essa parte aqui, sul do Mato Grosso, parte do Pantanal, sul da Bolívia, Paraguai, Mato Grosso, São Paulo, Minas, sul de Goiás, Rio e Espírito Santo, além da chuva, tem eventualmente alguma entrada de ar frio que possa trazer alguma queda um pouco maior da temperatura. Não é só a chuva, é os dois. Então, esse quadro de excesso de umidade e temperatura um pouco mais baixa vai exigir atenção com as doenças voltadas para o clima mais úmido. Sendo mais úmido, as pragas diminuem um pouquinho a pressão. Não é que não vai ter, vai, vai ter, mas diminui um pouco. Aí tem que ficar mais atento com doenças fúngicas, ou seja, fungos mais relacionados à temperatura amena, um pouco mais baixa. Em São Paulo, como tem uma diversidade de culturas, tem feijão, tem batata, tem as hortas comerciais, tem abóboras de vários tipos. Tudo isso tem relação à parte de doenças. Pode aparecer requeima, antracnose, pinta preta, pessoal que tem hortas comerciais no pimentão, no tomate, na própria batata, que às vezes também é utilizado. Enfim, tem que ficar bastante atento. Na fruticultura, talvez se gaste mais com tratamento, porque aí tu vai ter mais frequência de chuva, tu vai ter que usar determinados produtos, hora sistêmico, hora de contato. Tudo isso tem preço e tem custo. Aí tem que ver como é que é feito o planejamento. Na maçã é uma situação, no cítrus é outra, na goiaba é outra e assim vai indo. O pessoal da cana também vai ter uma situação boa de chuva, dificilmente vai ter algum problema. Pode ser que tenha algum problema nessa parte aqui de São Paulo, onde está indicando chuva mais abaixo da média. Mas de maneira geral, todo o sudeste e centro-oeste terão temperaturas mais agradáveis e um pouco menos quente. Isso teve um até que me falou ali, acho que é do Rio, que já estava tendo uma venda muito baixa de sorvete. Isso tu vê como influencia. Pode ser pouca coisa abaixo do normal, de repente o normal é 30, ficou em 27. Continua quente? Continua. Mas para o padrão local dá diferença. Então, o pessoal que lida com sorvete, que lida com ar-condicionado, com circuladores de ar, esses podem ter uma venda um pouco mais baixa que o normal. Tem que ficar mais, um planejamento um pouquinho melhor. Roupas de verão também podem ter uma venda um pouquinho menor do que o normal, não só com a da crise, mas também pelo clima. Roupas de meia estação, principalmente aqui nas serras de Minas Gerais, nas áreas mais frias de São Paulo, nas áreas frias do Rio, das serras do Espírito Santo, de repente consegue até vender um pouquinho mais. Tu vê que é tudo um jogo de influência em cima disso. Conforme tiver o tempo, vai ter uma venda a mais com um tipo de produto para o verão ou um tipo de produto para o inverno. Vai ter doenças mais relacionadas ao clima úmido e frio ou ao clima úmido e quente. Tem que ficar bastante atento nisso em todas as áreas da agricultura. Nas pastagens já deve ter uma recuperação boa, se não vai continuar tendo. E principalmente na parte das represas. Apesar de estar indicando boa chuva no Sudeste, Centro-Oeste, tem que se economizar energia, porque o volume de chuva não é excepcional. É um volume bom, em alguns casos até um volume bastante alto, mas a necessidade do solo e a necessidade de ter volumes bem elevados de chuva é grande. Nós teríamos que ter um verão praticamente com o dobro de chuva para ter uma recuperação razoável dos reservatórios. Não é de um dia para o outro. Isso vai um, dois ou três verões até recuperar totalmente. A não ser que dê uma situação exorbitante de chuva, algo muito fora do padrão. E vai ter que tomar cuidado agora nas Serras do Espírito Santo, em Minas Gerais como um todo, nas Serras do Rio, São Paulo, principalmente a Grande São Paulo, algumas áreas aqui do Sudeste com o quê? Com aqueles temporais típicos de primavera-verão. Chuvas fortes em pouco tempo. Isso vai vir, vamos dizer assim, várias e várias ocorrências desse tipo. Então, a cidade de São Paulo, nós vamos escutar na televisão várias vezes, problema relacionado a excesso de chuva. BH, a mesma coisa. O Rio, eventualmente. Vitória, também, eventualmente. Goiânia e Brasília, não tanto. Mas nós vamos escutar várias e várias cidades do Sudeste e Centro-Oeste com problemas de temporais que venham trazer seja problema com vento e granizo ou, principalmente, excesso de chuva em pouco tempo. E vamos torcer para que a chuva realmente caia no ponto certo, aqui na bacia do São Francisco e na bacia que vem aqui desaguar no Rio Paraná ou no Rio Paraguai, formando aqui, melhorando aqui a situação para o Pantanal. O mais importante é que agora já melhorou a qualidade do ar e já começou a acabar com os focos de incêndio. Se não todos, uma boa parte. Então, não esqueçam de se inscrever, acionar o sininho, acompanhar, dar sugestões e torcer para que o São Pedro ajude e que a este haja ali na parte sul do Mato Grosso do Sul não seja muito severa. Da Climaterra, Ronaldo Coutinho.